Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal MediMartfone e Lumen aqui no YouTube. Bom, esse vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno review aqui do Microsoft Edge, já acho que se você está usando a Windows 10, atualiza aí, né? Recentemente meu Microsoft lançou o Windows 10 publicamente, né? Já que o Windows Inside recebeu alguns dias antes do lançamento, né? Eu estou com o Instaula aqui no meu netbook, né? Você pode ver que tem que ativar aqui, mas eu não vou fazer esse procedimento de ativação ainda aqui. Mas o meu Windows 10, o meu Windows que eu estava e o Windows 7 era o original, mas depois que eu utilizei para o Windows 10, pedi para ativar. Porém, bom, porém esse vídeo não é para isso hoje, né? Bom, vou mostrar para vocês as novidades do Microsoft Edge, tudo o que você precisa saber sobre o Microsoft Edge, tá? Bom, o Microsoft Edge, como você já leu alguns sites aí, ele vai substituir o Microsoft, desculpe, o Internet Explorer no Windows 10, mas o Internet Explorer está presente no Windows 10, né? Você pode ver aqui, você pode procurar, ele vai estar aqui, tá? Bom, você pode ver aqui, esse é o visual do Microsoft Edge, né? Antes do Microsoft Edge era o Project Expert, que o Windows Inside estava usando, e eu também usei já o Windows Inside, inclusive, em um tutorial no canal, eu fiz com o Project Expert, depois virou o Microsoft Edge. Bom, você pode ver que a interface dele aqui, ele não parece nem um pouco com o Internet Explorer, né? Bom, você pode ver algumas configurações aqui. Bom, eu estou com... Assim que você se abre, ele vai vir para essa página, aí você pode configurar ele, tá? Mostrar as notícias, aqui os principais sites, tá? Bom, em configurações aqui, eu tenho algumas configurações, tá? É... Você pode ver aqui, tem algumas configurações nele. Ele tem dois temas, tem o tema claro e o tema escuro, tá? Você pode escolher aí, para você escolher entre claro e escuro, né? Bom, você pode mostrar a barra de favoritos, como não tem nenhum favorito até agora, tá? Bom, para importar um favorito, bem fácil. Você pode ver que tem a opção de importar, né? Mas lembrando que ele suporta somente o Internet Explorer e o Google Chrome como importar favoritos. Mas se você tiver outros navegadores como Firefox, Opera ou qualquer outro navegador, se não ser o Internet Explorer e o Google Chrome, você não vai poder importar favoritos histórico de outros navegadores como o Microsoft Edge, tá? Muitas pessoas estão perguntando sobre isso, tá? Como eu estou explicando a vocês, que ele suporta somente o Google Chrome e o Internet Explorer para importar favoritos históricos, etc. De outros navegadores para ele, né? Para o Microsoft Edge, pode ver aqui, tem uma configurações também, pode abrir com uma página assim que você abre, né? Você pode ver aqui, configura também, ó, site sugerido, assim que você abre assim, né? Aí você pode abrir uma página em branco também, aí você vai ter sua escolha. Você pode ir para a barra de navegação aqui também. Bom, você tem um modo de leitura aqui, tá? Você pode ver que ele tem uma leitura, ele vai ter uma barra aqui de um caderno, se você é assim, né? Deixa eu saber o nosso site aí, tá? Se você souber, você sai do meu smartphone, ilumina.com, para ver todos os notícias sobre o Windows 10, Windows Phone, etc. Bom, ele é um pouco lento ainda, para as pessoas, ele vai depender de computador para computador, né? De rapidez, etc. Bom, eu estou abrindo o site aqui, demorando um pouco. Porque eu estou baixando o filme, o que está demorando um pouco. Bom, por enquanto eu estou instalado só o Mate 8, né? O Microsoft Edge, o Internet Explorer, como eu falei, já vem instalado no Windows 10. Bom, ele demora um pouco para carregar as páginas. Várias pessoas vão ter um pouco de dificuldade para navegar nele, né? Várias pessoas estão acostumadas com outros navegadores, aí o Microsoft Edge vai ter um pouco de dificuldade, né? Espero. Vamos esperar ele carregar um pouco aqui. Você pode ver que ele apareceu, já é uma opção aqui, da opção, né? Que eu tinha falado anteriormente, né? Você pode ver que ele abriu algumas opressões. Você pode imprimir essa página aqui, né? Essa página que você está aqui. Você pode localizar algum texto, alguma linha, alguma coisa no site, ou qualquer site aí, tá? Pode fixar no início, no início aqui, fixar aqui no menu inicial, aqui, nas lives, tá? E ou aqui no menu aqui mesmo. Você pode... Algumas ferramentas de desenvolvedor, né? E abrir com o Internet Explorer. E dar uma opção de abrir qualquer página já pelo Internet Explorer. Se você não estiver muito familiarizado com o Microsoft Edge, basta abrir o Internet Explorer, que vai funcionar normal, tá, pessoal? Você pode enviar o seu feedback aí, tá? Você pode ir no menu zoom, 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 essas configurações, você deve já saber, já, né? Deve conhecer, já. Você pode ver aqui que tem o modo de leitura, né? Você pode ver no modo de leitura, sem ser essa propaganda, etc. Você pode ir tomando a fonte e ele vai ser do seu gosto, tá, hein? Bom, em configurações avançadas, tem mais opções, tá? Você pode mostrar o menu inicial, a barra aqui, né? Você pode ver aqui o ícone inicial, tá? Você pode adicionar alguma coisa no menu inicial, na página inicial aí, adicionar aí do seu gosto. Você pode bloquear algumas janelas aí do seu gosto. E pode também desativar o plugin Fastplay por aqui mesmo, né? Precisa, como os outros navegadores, você pode... Basta desativar e ativar aí pra você usar o Adobe plugin, né? Do Flashplay. Também outras configurações. Tipo, para a cidade, memorizar a senha. Se tiver alguma senha salva, basta eu inercer a mensagem salva aqui. Você pode ver aqui que tem uma senha salva aqui, né? E outras coisas aqui. Você pode adicionar um... Um motor de busca, né? Como o buscador do padrão aí, você pode adicionar um novo aí, tá? Vai sair da escolha. No caso, se for o Google, vai adicionar aqui, adicionar como novo, né? Como padrão. Aí vai sair da escolha aí, tá? Descarregar um pouco aí. Como eu falei, esse tipo de velocidade do Microsoft vai depender de computador ou computador. Como eu tô com o netbook aqui, valeu mais um pouco. Pronto. E algumas sugestões também, tá? Você pode... etc. E eu tenho algumas configurações nele, tá? Pode fixar essa configuração, tá? Fixar ele aqui. Se tá fixado geralmente... Acho que ele fixou... Deixa eu pegar um pouquinho. Pode ver que ele navega fritimente, né? Se você rodar algum jogo aí, algum filme, desculpe. Se tiver algum filme, ele roda tranquilamente, né? Em qualquer vídeo do YouTube. Tranquilamente, algum filme online, etc. Tá? Bom, algumas configurações aqui em cima. Tem... Tornar o favorito, né? Aqui no meio do hub, você tem algumas opções avançadas. Eu vejo o favorito que você adicionou aqui na barra de favoritos, né? Tem o modo de leitura, né? A lista de leitura que você deixou salva aí pra você ler mais tarde. Também tem os históricos aqui. Você pode ver todos os históricos que você fez aí. Se você quiser limpar, basta limpar aqui, né? Também o download. Você pode ver que fiz algum reload, tá? E você pode abrir a pasta. Ou pode também fixar isso aí também, tá? Bom, outra opção aqui. Tem isso no Microsoft Edge, né? Que é a opção de... Que você rabiscar em alguma página, né? Você pode ver aqui. Você pode rabiscar aí. Bom, acho que eu tinha que escolher alguma coisa aqui. Bom, vou fazer vários vídeos relacionados ao Endure Dead, né? Eu vou... Eu tava fazendo vários vídeos relacionados ao Endure Dead, né? Mostrando pra vocês, se você não conhece o Endure Dead, aí... Se inscrevam no canal aí, que eu vou mostrar vários vídeos... Fazer vários vídeos falando de vários recursos que ele tem. E várias pessoas não sabem recursos. Como eu sou o Endure Dead, alguns Endure Dead já sabem alguns recursos que o... O usuário final ainda não sabe, né? Bom, deixa eu carregar um pouco aqui. Se esquece, eu acho que carregou. Não dá não? É, espera ali, carregou mesmo. Como eu falei aqui no manual de hub, tem alguma opção de rabiscar, né? Deixar alguma anotação, alguma coisa que você deixe a... Que queira fazer num site, algum site de compra, etc. Alguma coisa que você queira fazer, né? Rabiscar, etc. Deixa eu abrir a opção aqui. Bom, tem que esperar carregar a página aí, senão ele vai... Como eu falei, você deve... Vai depender de essa velocidade do Microsoft Edge. Bom, eu achei... Não é, pronto. Bom, você pode ver que tem um... Você pode compartilhar essa página aí pra qualquer pessoa, né? Pode compartilhar. E aí, você não tem muita coisa pra mostrar ali de novidade nele mesmo. Eu sei que você já usou bastante ele já, né? Deve receber alguns recursos nele já. Alguns recursos que eu já fui falar com o site e também aqui no canal, né? E aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Qualquer pergunta sobre o vídeo, você que é... Se você pegou um pergão sobre o Microsoft Edge, basta deixar nos comentários que respondemos aí, tá? Nesse mesmo, alguns... Um monte de comentário essa semana aí. Depois do lançamento de dois de dez, alguns usuários já... Já deixaram seu comentário, né? Se você gostou desse vídeo, como eu falei, deixe seu like aí, tá? Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Também siga nossos parceiros aí embaixo aí. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho